Olá pessoal, eu sou Denilson Devere, atualmente coordenador do grupo de teatro BAUBÁ, que é o grupo que compõe, faz parte da EDUCA, Escola de Extensão da UERN, aqui do Campo Jatau. O projeto nasceu em 2018, através das oficinas de teatro realizadas naquele ano, como resultado das disciplinas, como resultado das atividades desenvolvidas nesse processo, resultou na formação do grupo, que desde esse período vem realizando atividades na área, como montagem de espetáculos, oficinas, projetos culturais. E dentre os trabalhos realizados está a montagem do espetáculo O Santa Porca, que é uma adaptação da obra do mestre Ariano Suassuna, que já circulou por várias cidades do Estado e que compõe atualmente o repertório do grupo. Desenvolvemos também a montagem de dois álbuns de Natal, um projeto que nasceu em parceria também com a EDUCA, com o grupo cinese de dança e com a UERN Natal, que vem se consolidando no mercado cultural do Estado. Na última apresentação tivemos cerca de 200 pessoas em cena, e uma plateia com mais de mil pessoas, e o evento só tende a crescer. Nos últimos dois anos a ação foi interrompida devido à pandemia, mas esperamos estar retornando em breve com uma nova montagem, com uma nova proposta. Atualmente o grupo é composto por 12 pessoas, 12 componentes, em sua maioria ex-alunos da EDUCA, mas também outros artistas que foram agregando nesse processo de criação. Como fruto desse trabalho, cinco dos integrantes decidiram cursar licenciatura em teatro na UFRN, estão em si profissionalizando e estão formando carreira, tanto na área da educação como na área artística, e vão agregar ainda mais o mercado cultural da cidade e do Estado. Como fruto de trabalho também lançamos agora, recentemente, nesse ano de 2021, o livro do Alto do Natal do Reino do Pindorama, que traz o texto do espetáculo que foi montado no último ano de 2019. A cada novo trabalho e a cada nova atividade, nova ação, o grupo tem mostrado sua força, seu potencial de criação, seu potencial de trabalho, mesmo diante da pandemia que estamos enfrentando nos últimos dois anos, onde as atividades culturais foram bastante prejudicadas, foram paralisadas. Nós continuamos produzindo de forma remota, continuamos com o link com as pessoas que nos acompanham através das redes sociais e, como resultado desse trabalho, no último ano, aprovamos cerca de 11 projetos através da Lei Emergencial Cultural da Lei Aldir Blanc, que só mostra que estamos aí no caminho certo e que esperamos aí estar logo, logo de volta, de forma presencial e reencontrando o público que já nos segue e encontrar novos públicos, conquistar novas plateias e levar nosso trabalho, nossa arte para muitas outras cidades do Estado e quem sabe aí também do país.